Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio analisar... Será que a Selena Gomez ainda é obcecada pelo Justin Bieber? De tabela pela Hailey Bieber, todo mundo sabe que a gente já cobriu a beça aqui, esse casal, esse triângulo amoroso, né? Esses casais, né? Justin e Selena, Justin e Hailey, Hailey e Selena... E ontem ganhamos mais um capítulo nessa história que nunca vai terminar. Eu acho que, sabe quando que eles vão dar um ponto final nisso coletivamente? Eu acho que o dia que a Hailey engravidar... Acredito que quando tiver uma criança envolvida, todo mundo vai dar uma... Uma acalmada nos anos. Uma acalmada, pelo menos quem for direito, né? Mas, aparentemente, nesse fim de semana, viram aí um comentário da Selena em um TikTok a defendendo. Que estavam falando aí, novamente, que ela usa muito o Justin Bieber pra fama, pra cláudia, Sendo que não faz muito sentido, mas tudo bem, né? A galera fica assim, descansa, mulher, segue sua vida, tem cinco anos que vocês terminaram, para de falar dele. Porque ela deu uma entrevista, enfim, você deve ter visto alguma coisa ou outra de pessoas que são, assim, muito fãs do Justin, muito fãs da Hailey, macetando a Selena, e do lado de cá também quem é fãs da Selena tentando defender. Então, se você tá sem entender como que essa história ganhou mais um capítulo essa semana, pode parecer loucura, gente, mas eu achei que quando a gente teve aquela foto das duas, ou a Selena pedindo pra Hailey, olha, vamos parar de jogar hate na Hailey Bieber, eu não sou sobre isso, que ali a gente não veria mais nenhum desdobramento, mas... Nós estamos na internet, realmente é impossível não ter mais nenhum desdobramento. Estamos aqui um ano depois da foto e ainda tivemos tanta coisa esse ano. E a gente vai contar tudo pra vocês, porque pasme, gente, esse vídeo vai ter coisas que você já sabia, mas vai ter muita coisa inédita, porque aparentemente tanto é um pouco exausta. Mas se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar aí mais pessoas, por favor, ajuda a gente a chegar em 200k aqui na internet, a gente pode chegar com a sua ajuda. Sim, e vai seguir a gente também nas redes sociais, a gente tá sempre por lá, conversando com vocês, seguir só por aqui é muito pouco, vocês perdem muita coisa. Todo mundo já sabe de todo esse babado, Hailey, Selena e Jill, a gente não precisa se delongar aqui. A gente tem uma, pode, vamos fazer uma pasta. A gente tem aqui, ó, vocês podem ver essa playlist inteira, a gente já fez diversos vídeos falando sobre ela. A gente tem uma timeline sobre o de Helena, a gente tem toda uma timeline do triângulo amoroso de Helena e de Hailey. Então se vocês quiserem entender um pouco mais, pode vir aqui. Mas o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, basicamente o que a gente já fez com a Hailey. A gente fez há um tempo um vídeo sobre, será que a Hailey Bieber é obcecada pela Selena Gomez? O que a gente fazia nesse vídeo? A gente pegava posts e coisas antigas da Hailey, analisava, e no final a gente chegava na conclusão do que que tava acontecendo ali. Agora, como a conversa é outra, como o que a galera tá falando na internet é o contrário, é que a Selena que não supera, é que a Selena que é obcecada, a gente vai fazer o mesmo vídeo. A gente vai trazer aqui algumas evidências que as pessoas, né, coletaram ao longo dos anos, desde que Selena e Jill terminaram pela última vez, até hoje, de que a Selena não teria superado e que ela seria obcecada pelo casal. E aí a gente vai analisar e dar a nossa opinião depois do final, e você também tá convidada a dar a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Logicamente, pra gente começar essa história, a gente tem que falar de um capítulo muito importante dessa história que data há mais de 10 anos atrás, que é o capítulo Lose You to Love Me, quando, em 2019, a Selena lançou o que, até hoje, é o maior single da sua carreira nos charts americanos e tudo mais, contando a sua versão dos fatos um ano e pouquinho depois que o Justin e a Hailey se casaram. Até hoje, essa música, como é um dos grandes hits, uma das grandes assinaturas da historiografia da Selena, ela ainda é perguntada, ela ainda é, né, tipo assim, indagada em entrevistas acerca dessa era, que gera muita comoção, porque é uma era que ela não cita ninguém por nome, mas todo mundo sabe do que se trata, né? Tipo, em dois meses você não substituiu, a música é muito triste, a música é muito nua, né? A música é muito crua, a música fala sobre dores que qualquer um que já passou por isso se identificaria, e a Selena Gomez, por ter feito parte dessa história, tem todo o direito de comentar. É uma das coisas que a gente recebeu muito hate na época, que a gente falou, quando a Hailey foi naquele podcast pra falar um pouco desse triângulo amoroso, pra falar um pouco desse ex-casal, do casal atual que ela faz agora com o Justin, a galera, nossa, ela é uma obcecada, mas vocês não têm compromisso com a verdade, menina, vocês passam o pão de uma obcecada. A gente ficava sempre falando, porque nós somos pessoas, graças a Deus, coerentes, de que ela tinha todo o direito de falar, porque, tipo assim, também é a história da Hailey. É parte da história dela. Ela também é uma pessoa que está presa nesse triângulo amoroso desses seus 18 anos, uma mulher de 27. Ela tem direito de falar o que ela quiser, não o que ela quiser. Você entendeu? Mas dentro das quatro linhas da Constituição... Ela pode falar a perspectiva dela. Obviamente, da mesma forma que pedir pra Selena Gomez parar de falar disso, de uma das maiores músicas da carreira dela, sobre uma história que a persegue há mais de 10 anos, de um relacionamento que foi tão importante pra ela, e de uma música que genuinamente é uma das maiores assinaturas dela, eu acho desonestidade, eu acho escrota e eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que todo mundo tem o seu lugar e o seu direito de falar sobre as coisas que perseguiram e moldaram muito da sua vida atualmente. Só que aí, né, por causa disso, sempre vira e mexe, eles vão fazer perguntas e ela vai ter que falar sobre esse caso que envolve um casal, né, que tá casado hoje. Então sempre pode abrir brechas e margem pra hate. E o problema não é só a Selena falar sobre esse assunto, sobre essa música, né, sobre esse momento da vida dela, mas ações que a galera consegue traçar da Selena na internet. Por exemplo, ela curte fotos de fanpages de Jelena, fotos antigas do Justin com ela, inclusive uma fanpage de Jane veio, né, fazer um exposed ali mostrando que a Selena tinha curtido uma foto que ela havia postado há um tempo atrás, ela postou ali com os prints, com os recibos. Inclusive, mostram, né, a galera mostra que a Selena já curtiu algumas fotos do fotógrafo que é amigo pessoal da Hailey, que inclusive usa a Hailey muito como musa inspirador, tem várias fotos da Hailey no perfil desse fotógrafo, e que ela curtiu uma foto específica do abdômen do Justin Bieber nu, sem blusa. Então a galera já fica assim, a menina continua curtindo coisa do Justin e da Hailey nas redes sociais. Por quê? A galera fica falando que ela diz que não quer ser ligada ao ex, mas que ela ainda vive falando dele, trazendo sua tona. E a gente sabe, né, quem é mais antigo sabe que a Selena, tipo, quando ela tinha que falar alguma coisa, ela acabava falando nas redes sociais mesmo. Ela fala que ela vai se manter escondida, ela até se mantém escondida, mas ela sempre fala daquilo. Ela é muito aberta, ela é honesta com os fãs. É o tipo de relacionamento, inclusive, que nos aproxima tanto dela. As vezes que vira e mexe, ela tá ali curtindo um negócio, principalmente em fanpage, meio que se comportando como uma pessoa que é normal, como eu e você, e não como a mulher mais seguida do Instagram, que é o caso dela. A plataforma dela é enorme, qualquer like que ela der, qualquer comentário que ela fizer, vai virar. Não é que vai virar, tipo, uma comoção, vai virar notícia. Vai virar, tipo, realmente notícia numa página, num jornal. Então aqui ela não se comporta como a pessoa que tem a plataforma que ela tem, entende? Só pra vocês terem uma ideia, a figurinista da série Only Murders in the Building, que é estrelada pela Selena, postou uma foto de suas inspirações pro estilo da Mabel, que é a sua personagem, e no meio tem uma foto da Hailey. Que aí a galera levanta até umas coisas tipo essa pra falar, gente, a Selena fala tanto dessa menina que até as pessoas em volta da Selena ficaram obcecadas. Mas assim, a Hailey Bieber, querendo não, é uma H-Girl. Ela é uma das maiores H-Girls. Ela é uma menina fashionista. Tipo, o strawberry makeup que ela fez agora, na cara dela, a gente virou sensação na internet. Virou uma trend, real. Então assim, a figurinista usar o estilo da Hailey como inspiração pra criar o estilo de uma personagem, não é muito surpresa e não tem nada a ver. Tipo, a personagem calhou de ser interpretada pela Selena Gomez, mas eu acho que qualquer pessoa que teria interpretado esse personagem, a Hailey teria sido inspiração pra estilo de qualquer forma. Então acho que isso não tem nada a ver, sinceramente. Outras coisas que a galera levanta também é meio que o timing da Selena. Não só as coisas que ela posta, mas o timing. Por exemplo, a Hailey posta muito, né, vídeos no TikTok sobre cuidados de pele, skin care, sua rotina e tal. E que pouco tempo depois tem um vídeo específico que a Hailey posta e um tempo depois a Selena postou um dela, só que feito de forma avacalhada. Tipo assim, meio que zombando, mostrando o dedo do meio ali de forma disfarçada. E a galera já ligou ali como sendo um shade pra Hailey. Novamente, a galera da internet, na minha opinião, fazem com a Selena a mesma coisa que fazem com a Hailey. Eu acho que tem umas coisas que podem ser lidas como, nossa, desnecessárias, mas tem outras que é tipo, mano, foda-se. Ela pode estar se zoando, tipo assim, eu não tenho habilidade nenhuma de skin care, eu não faço nada disso, então eu tô aqui fazendo de forma avacalhada, porque esse é o jeito que eu faço. A galera tira! Uns babados, a galera lê demais. E a gente fala isso pros dois lados. Outra coisa também é que a galera que tá responsável pela divulgação da Rare Beauty, já fez algumas divulgações de produtos da Selena, usando frases, por exemplo, de Beauty and the Beat. a música do Justin Bieber com a Nicki Minaj, que na parte do rap da Nicki Minaj fala o nome da Selena Gomez. Então, eles usaram, né, isso, essa frase, pra poder divulgar ali no TikTok um pouquinho das coisas, dos produtos de beleza da Selena. E a galera falou assim, mas por que você tá usando a música do Justin Bieber pra divulgar seus produtos, meu anjo? Mas assim, o nome dela tá na música, gente. Mas bem ou mal, querendo ou não, essa música é um dos maiores staples do pop. Do pop. E essa parte da Nicki Minaj, querendo ou não, é... É a parte mais famosa da música. É! É a parte mais famosa da música. Tem o nome da Selena. Então, por que ela não poderia usar? E você lembra do famoso vídeo da Hailey Bieber de algum tempo atrás, onde ela fala, gente, me deixa em paz. É válido vocês me deixarem em paz. Tempo suficiente já passou pra vocês me deixarem em paz. A gente pode colocar o vídeo rapidinho, pra vocês relembrarem. Pouco tempo depois, fãs que estão nessa coisa aí anti-Selena disseram que ela postou umas coisas no Tik Tok e poderia ser lida como uma resposta, um shade pra esse pedido da Hailey. Só que assim, a Selena Gomez, gente, posta vídeo dublando todos os tipos de meme. De trend possível. Todos os dias. Então, a galera tirou esse em específico pra dizer, tipo assim, ai, eu não ligo pro seu desabafo. Sendo que, mais uma vez, a galera tirou alguma coisa que não tem nada a ver. E ano passado, todo mundo sabe que a Selena Gomez completou 30 anos, né? E ela fez um aniversário bem diferente. Ela fez, tipo, uma festa de casamento mesmo. Um aniversário inspirado em um casamento. Porque ela chegou a falar que ela imaginava que ela, aos 25 anos, estaria casada e tal. E que agora, com o 30, ela vê que ela não tá nem perto disso. Então, ela fez, foi meio que um choque pra ela, né, pessoalmente falando. Então, ela resolveu fazer uma festa de 30 anos em estilo casamento. Foi bem inovador, foi bem legal. Só que a galera já ficou ali um pouquinho com o pé atrás porque ela usou o mesmo fotógrafo do casamento dos Bieber's. Só que, assim, gente, Hollywood é isso aqui, ó. Como diria a própria Selena, né? Se todo mundo se namora, que dirá a prestação de serviço, né? Exato. Os fotógrafos disponíveis ali pra fotografar essas coisas de famoso são muito poucos, gente, que são conceituados, que são confiáveis, que tão ali, que todo mundo confia. Você acha que eles colocam no Google, assim, fotógrafo disponível dia 7? Não, né? Não, tem que ter que ir, gente. É contato. É contato. São pessoas, igual a Dora falou, conceituadas, que as pessoas confiam que você não vai vender as fotos, você não vai acordar amanhã com as fotos sendo vendidas pro tabloide. Ah, você não vai também, tipo assim, colocar uma pessoa dentro da sua festa de aniversário pra vazar a informação do que tá acontecendo na sua festa, entendeu? Então, assim, é uma galera que é confiável. Esse fotógrafo é muito conceituado. Então, assim, ela chamar ele pra sua festa não tem nada a ver, sinceramente. E a galera também começou a notar que ela fez uma tatuagem, né, em setembro do ano passado, no dedo anelar, de uns brilhinhos, que se assemelha muito à tatuagem da Rene, que ela também tem um dedo anelar, com um J e um brilhinho, que se assemelha muito ao anel que o Justin Bieber deu pra Selena na época que eles namoravam, que também é um J brilhante. Ah, mas tá dizendo assim, mas tem o dedos e esse povo, esses três, mas também ela não tem o tal de Grace, que é tatuado, o G, Georgia, não sei o que. Então, assim, chupro trocado não dói. Outra coisa que aconteceu na época do Color Her Daddy, a gente tem especificamente um vídeo disso, da aparição da Hayley Bieber no Color Her Daddy, no podcast da Alex, onde ela falou bastante sobre o relacionamento do Justin com a Selena e como isso a afetava e se isso afetava ou não e tal. Foi uma comoção na internet. Na época tinha aquele tratado de paz que tava meio que rolando, elas tiraram as fotos, não sei o que, e a Selena falou que na época não era grande coisa, que ela nem tinha prestado atenção nisso, ela tinha dado uma entrevista falando. Só que pouco tempo depois foi lançado My Mind and Me, porque a galera até falou que era uma jogada de marketing do time de pior da Hayley, pra antever o que poderia rolar de ataques no documentário My Mind and Me ao casal Jaylee, só que ela chegou a dizer que, tipo, uma pessoa fez um comentário sobre mim que me deixou mal por dias e tal, e a galera, tipo assim, tentou apontar uma suposta contradição nas falas da Selena. Qual foi, Selena? Você não ligou ou você ligou pra caralho? A gente até quer saber de vocês, e na época eu também fiquei assim, será que foi sobre a Hayley mesmo? Porque eu não, a Selena construiu uma carreira onde, apesar de ter tido algumas polêmicas e tudo mais, contradição não é uma delas. Exato. Ela não costuma muito em cair em contradição, assim. Não, ela é bem coerente até com os posicionamentos, falas andadas dela. Sim. Então a gente ficou meio assim, confuso, tipo assim, será que isso foi sobre a Hayley? Porque não faz sentido ela ter falado o que ela falou no mês passado e agora ela tá falando que ficou mal por dias. Não faz muito perfil Selena Gomez. Comenta aí já o que vocês acham que você tava acompanhando essa treta on time. E aí a galera fala também que lá no documentário da Selena, My, My and Me, teve muita menção a Justin Bieber, não sei o que, o relacionamento deles. E ela fala o nome do Justin uma hora. E a galera falou, por que ela tá falando sobre isso? Gente, o documentário é exatamente pra falar sobre esses últimos anos da vida dela e sobre como toda essa situação afetou a vida dela. Não só toda essa situação com o Justin, mas também a descoberta do transtorno de bipolaridade, o lúpus. Então com certeza ela iria falar disso no documentário dela. Vocês acharam o quê? Eu achei que foi bom. É? Eu achei que ia falar o que eu fiquei broxada. Eu falei, não teve nada. Eu achei, gente, eu achei que ia falar mais coisas. No final eu falei, ué, mas foi só isso? Outra coisa sobre esse babado da Selena, não tá sempre curtindo e comentando TikToks da galera falando sobre eles na internet. Tem um recentemente também que aconteceu de uma pessoa comentando o porquê da Selena Gomez estar muito magra na época que ela namorava o Justin Bieber. A galera até reviveu um print que algumas pessoas falam que é fake dela falando, ah, porque ele prefere modelos, esse comentário no Instagram. E a Selena, meio que talvez confirmando que esse print é real, comentou uma carinha triste nesse TikTok, do tipo, realmente eu estava muito magra porque o Justin Bieber realmente prefere modelos. Basicamente assim a galera leu porque ela comentou nesse TikTok. Gente, todo mundo sabe que esse print é verdade, porque era na época de Sofia Rich e Justin Bieber, onde ela ficava, né, falando algumas coisas, eles tiveram algumas brigas back and forth no Instagram na época e ela chegou a dizer sim. Então, só pra falar aqui que eu tô nessa época ao vivo e todo mundo sabe que isso é real, gente. Exato. Ela falou assim, por que você tá comentando num vídeo que tá trazendo shade pro Justin Bieber, de novo, depois de anos e anos? Mas a gente também sabe o tanto que a Selena já sofreu e sofre até hoje body shaming. Então assim... Nossa, demais. Até porque ela flutua bastante de peso por causa dessa condição dela do rim, ela toma bastante remédio e tal. Então ela às vezes aparece um pouco mais inchada, às vezes ela aparece um pouco mais desinchada. Então ela sofre muito body shaming. Seres humanos, né? E ela... Igual eu falo, tipo assim, a Selena tem essa coisa de às vezes sumir, mas quando ela tá ativa, ela é muito ativa. Ela fala muito, ela posta muito, ela comenta muito, ela fala tudo o que ela tá sentindo, tudo o que ela tá querendo. Ela dedica as coisas pras pessoas que elas amam, ela mostra a irmã, ela mostra a amizade dela com o Brooklyn Beckham e a minha mulher dele, a Nicole. Ela mostra muito a amizade dela com a Taylor Swift, ela mostra a amizade dela com as amigas dela que não tão no showbiz. Ela agora voltou a conversar com a Francha, a gente tá vendo coisas... Elas vão lançar agora uma blusa, uma linha de blusa, que eu vi no Instagram da Francha. É no beef, just salsa, uma coisa assim, sabe? Tipo, fazendo uma alusão a elas serem latinas. E beef, pra quem não sabe inglês, é tipo briga, não tem treta, tá, gente? Só tem salsa, só tem tipo assim, molho, guacamole, sabe? Então a Selena é assim, gente. Quando é publicizado, é publicizado. Ela agora tá vivendo esse momento maravilhoso na carreira dela com o Rema. Então tudo é... O Instagram dela também é um all-tap o Rema. Você me deu um respiro, você é maravilhoso. Então ela é muito assim. A gente tem contato com tudo que ela tá passando. Mesmo que demore. Tipo um My Mind and Me que ela tava cozinhando ali há oito anos, sabe? Mas a gente sempre tem. Então assim, também querer outro posicionamento de uma pessoa que sempre foi assim, é meio bizarro. Porque a Selena é assim. Ela não é assim só com o Jayme. Ela não é assim só com as coisas de Hailey, Selena... Vou defender porque pelo menos a coerência tem. Ela é assim com tudo, em todas as áreas da vida dela. E aí você fala... Nossa, mas dá pra ver muito que você é fã da Selena. Sim, sou. Sim. E dá pra ver muito que vocês criticam mais a Hailey do que a Selena. Eu não critico a Hailey. Eu acho que elas, enquanto mulheres, têm seus erros e têm seus acertos. O que eu critico é a Hailey aparecer toda semana falando que ela tá sendo atacada, que ela tá sofrendo problema mental, que ela não tem nem vontade de ter filho porque ela tem medo da internet. Com esse time de PR merda, sabendo que dos três ela é que menos tem fandom. É só isso. Se a Selena aparecesse todo dia também falando que ela tá mal pra caralho, sofrendo, que ela não quer nem ter filho porque ela tá sofrendo... Então para, minha hoje. Eu ia falar, então para. Agora, que a Selena tá no direito, a Hailey tá no seu direito de falar o que ela acha, a gente tá sendo... Isso a gente nunca discutiu. A gente só tem que... Essa é a mulher! 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 Tem que respeitar! A gente só tem que ter peito pra aguentar o rojão. O negócio que, infelizmente, por Hailey ter o menor fandom, a menor fanbase, fica mais complicado. Eu entendo que a corda arrebenta pro lado mais fraque é ela, mas então não fica choramingando na internet, mô. Não é o que eu acho. Exato. Agora que a Hailey tem direito de fazer o que ela quiser, filha, sempre... A gente levava hate no início do canal porque a gente não criticava a Hailey. É. Agora a gente leva hate dos fãs, do Jasmine porque a gente critica a Hailey. Porque a gente critica o time de pior da Hailey. Inclusive, Hailey, pegue um time de RP melhor, por favor. É só isso. A única coisa que a gente critica é o time de RP da Hailey. Nossa crítica construtiva porque a gente adora a Hailey também. Exato. Eu não tenho nada contra a Hailey, gente. Nada contra, eu sigo ela, vejo os cara dela, adoro os looks dela, adoro as facades. Eu também. Eu acho ela lindíssima. Lindíssima, perfeita. Acho que as pessoas forçam a feiura nessa menina, é loucura. É loucura. A galera precisa, pelo amor de Deus, do tratamento. Aham. Porque a menina é linda. Mas tudo que a gente tem a favor a Hailey, a gente tem contra o time de RP dela. É só isso. Que não existe, é horrível. E depois rolou todo aquele babado, né, gente? Que a gente tem vídeos e vídeos aqui falando no canal. E a Hailey falando do vídeo lá do God's timing is always right. E a Selena falando que não liga pra isso. A Hailey falando que não tinha nada a ver com ela, que não era shade. Aí teve um negócio da sobrancelha da Kylie, que ela postou fotinha da sobrancelha dela e da Hailey ali nos seus stories em FaceTime, na época que a Selena falou que tinha cortado demais as sobrancelhas. E aí a Kylie teve que vir falar que não teve nada a ver. E a Selena comentar, gente, também não teve nada a ver, eu adoro a Kylie. E veio também eles revivendo um negócio que a Hailey fez cara feia quando o nome da Taylor Swift foi mencionado há uns anos atrás. E aí a Selena comentou, defendendo a Taylor. Teve todo esse babado que aconteceu praticamente no espaço de um mês. Nossa Senhora. Foi muita coisa. E isso tudo depois daquela foto que a gente achou que ia dar, que tava tudo bem entre elas. Com a parcelada, né? Não tava, não tava com parcelada nada. E que a gente teve todos esses babados em um mês apenas esse ano. Foi complicado e não parou por aí, porque ainda temos mais. Continuando com a saga da Selena comentando em TikToks. Dessa vez ela comentou numa menina falando que ela nunca tinha sido muito fã da Selena. Mas que agora que ela tava vendo todas essas Mean Girls atacando a Selena. Que ela estava do lado dela e que ela tinha virado Selenator. A Selena comentou, eu te amo nessa publicação. Deu a entender que ela tava realmente sendo atacada pelas Mean Girls. E ela falou, mas não falou que tava tudo bem? Não deixava isso te afetar? Que é a nova Kylie? Não entendi. E não para por aí, né gente? Todo mundo sabe que a Selena tem uma irmãzinha mais nova, a Grace, que é muito amiga da Northwest. Porque, gente, realmente, Hollywood é desse tamanho, né? A Northwest, sim, filha do Kanye com a Kim. Ela chegou a fazer uma live sobre coisas que ela gosta e não gosta. E ela falou o seguinte. Tipo, a Grace tem, tipo, o que? 11 anos? É, uns 12. 12. Pra adolescente. Ela, tipo, Selena tinha uns 20, tipo, ela tinha uns 11 anos. Gente, ela é criança. É, mas aquela coisa também, ela tá ouvindo os adultos falarem muito sobre isso. Porque ela sabe, né? Quem que é a Hailey, quem que não é. Que ela acha ela bonita, quem que ela não gosta. É, babado, gatas, é babado. É, dá pra ficar falado um pouquinho, né? É, a criança replica o que ela escuta no privado. Gente, mas eu acho muita hipocrisia também da parte de vocês achar que, tipo assim, essas duas não se comentam. Gente, os memes que eu mais mando pros meus melhores amigos no privado, assim, nas DM, é quando eu vejo gente que faz meme, tipo assim, eu juntando com meus melhores amigos de 20 anos pra falar mal das mesmas 3 pessoas desde 2009. Então, com certeza, a Hailey fala da Selena, a Selena fala da Hailey. Fiquem muito tranquilos que eles são, elas são seres humanos igual a gente. Então, a Grace tem a mesma obsessão que a gente tem. Sabe aquele meme que você tocou você que tá feio na faculdade? Que a gente fala até hoje, tem 8 anos. A obsessão provavelmente é a mesma, gente. E a repercussão mais recente? O que gerou esse vídeo e essa discussão sobre a Selena ter não superado o Justin Bieber ou ela estar, na verdade, obcecada por ele? Ela deu uma entrevista agora à Fast Company e ela falou sobre o momento dela em 2018 que ela ficou mais afastada das redes sociais, que ela ficou sumida, sobre tudo que tava acontecendo. E ela chegou a falar exatamente isso, gente. Que ela tinha acabado de ter o coração dela partido e que, por isso, ela não queria ficar ali no Instagram vendo o que as outras pessoas estavam fazendo. E pronto. Isso aí foi o suficiente pra criar uma onda de pessoas falando que ela tava usando, mais uma vez, o nome do Justin pra trazer cloud, pra falar sobre isso, que ela não precisava trazer essa história de 5 anos atrás, de novo, novamente, pro olhar público em uma entrevista que foi feita muito recentemente. E aí, várias pessoas começaram a defender a Selena também, falando que a gente já falou o que é parte da história dela e que ela tem o dia de falar o que ela quiser. Aí, um desses TikToks foi curtido e comentado pela própria Selena. Então, vamos ver agora o que que essa pessoa, o que que esse cara tá falando pra defender a Selena e por que causou esse rebuliço todo na internet. Justin Bieber stans are bullying Selena Gomez for this article on Twitter today. Apparently, Selena Gomez can't address life experiences anymore, and she can't talk about past relationships, even though a ton of other celebrities do the same every fucking day in articles. But I see Justin Bieber stans accusing Selena Gomez of using him for attention. What attention? Selena Gomez is in the news all the time. Her net worth is higher than Justin Bieber, and she was successful before Justin Bieber. All I hear about Justin Bieber now is tabloid bullshit and nonsense about him and his wife. It is very delusional to think that she's getting clout from Justin Bieber. I find it interesting that Hailey Bieber stans claim that we bully an innocent woman all the time when they're doing so right now. Inclusive, a gente pegou isso no Keeping Up Project, que é uma página do Instagram que é maravilhosa. Tu vai lá dar uma conferida que ela fez, um tanto de coisa, mandaram pra gente. A gente já tava querendo fazer esse vídeo, mas outro quando mandaram pra gente várias das coisas, um dos nossos seguidores também mandou esse negócio daí que a gente conseguiu ver o vídeo, né? Então, assim... Aí a gente realmente viu o que ele falou. Então, ele tava defendendo a Selena, que ela tem o direito de falar o que ela quiser, mas, ao mesmo tempo, nesse vídeo, ele ataca Justin e Hailey. E a Selena comentou o thank you so much. Muito obrigada. E aí a galera não gostou. O problema é que, tipo assim, nesse vídeo em específico aí que é o problema. Ele fala muito mal do Justin Bieber, ele fala bastante mal do Justin, que se respinga na Hailey também. Fala fatos que a Selena tem um net worth maior, que a Selena era mais famosa há mais tempo, e a Selena chegou na cena primeiro. Mas cita muito, fala bastante coisa e tá... De novo, eu entendo que o thank you so much provavelmente deve ter sido mais pro... Obrigada por me defender, obrigada por ter visto o meu ponto de vista, o meu lado da história. A parte que toca é ela, né? Que ela tá agradecendo, mas tem outras pessoas falando sobre isso, sabe? Eu sou pior, vou ter que puxar a orelha. Vou ter que puxar a orelha. Eu não deixaria se eu fosse pior da Selena. Porque tinha muitos outros vídeos de pessoas defendendo a Selena também, só defendendo o fato dela poder falar o que ela quiser. Não atacando o Justin Bieber, ela poderia ter curtido ou comentado em alguns outros, TikToks, porque esse especificamente tem muito esse ódio voltado pra o Justin Bieber. E aí a galera já não gostou. Eu também, se eu fosse pior da Selena, eu ia falar, você fez cagada. Amiga, não faz isso de novo. Fica atenta. Eu acho que sim, a gente colocou obviamente o título clickbait, né? Porque obviamente a Selena Gomez tem uma vida muito atarefada pra ser obcecada com seu ex-namorado, ou sua ex-enimiga, ou atua, sei lá. Mas a Selena é humana, a Selena tem os seus defeitos, a Selena tem sim as suas qualidades, que são inúmeras não à toa. Ela é tipo assim, a mulher mais preciosa do universo por ela matar e morria. Mas ela é um ser humano como eu e você, então ela tem inúmeros defeitos. E com certeza, essa é uma parte da história dela que ainda magoa muito ela, ainda deixa ela mal, com certeza. E ela quer se defender todo o curso, porque é muito difícil. Vocês que não tem uma plataforma tão grande na internet assim, vocês não sabem às vezes o tanto que é difícil a gente ter que ficar esgolindo por anos, calado, gente. Tanta coisa. Mentiras, calúnias em verdade, é muito difícil. Não é fácil não. Então realmente estar na pele dela não é fácil. E ela querer se defender é compreensível. Além disso também, a gente sabe que a Selena, ela tem transformação de bipolaridade. A saúde mental dela é mais frágil. Todas nós sabemos, todos nós acompanhando da Selena. Então realmente, às vezes ela nem pensa na repercussão do que isso vai causar e só no que aquilo está fazendo ela sentir. Então é muito complicado, sabe? Tipo assim, por um lado tem atitudes erradas da Selena, mas do outro, tipo assim, quem conhece o coração dela sabe que ela é muito mal do que isso. É começar a levantar várias coisas, que ela tem uma plataforma muito grande e ela está tipo, meio que calada sobre esse negócio aí do que está acontecendo no mundo agora, da guerra e tudo mais. Assim, é muito complicado às vezes você também querer comentar sobre uma coisa muito delicada sem ter o devido conhecimento, sabe? A gente não tem o conhecimento exatamente do que está acontecendo nesses lugares e às vezes a pessoa que tem ainda mais seguidores ela tem uma responsabilidade ainda maior de falar o certo, de estudar, de se aprimorar. Eu não acho que você com uma semana que esse conflito, não tem uma semana, tem milhões de anos de histórias de conflito, mas enfim, que o conflito atual deu uma explodida, é muito difícil também de uma pessoa que é mais leiga ir lá, só porque ela tem 400 milhões de seguidores ela falar alguma coisa, eu acho que tem. Até porque tem milhares de anos de histórias nesse conflito, igual você mesmo falou, então, para entender, precisa de um estudo maior, um aprofundamento maior. Mas enfim, como a galera está comentando, tipo, nossa Selena, tipo, o meme da Courtney com a Kim, there's people that are dying. Tem pessoas morrendo e você, tipo, fazendo ainda, tipo, sei lá, comentando em posts frívolos do seu ex. São críticas, eu diria que válidas, ao passo que, tipo assim, a gente tem que pensar em muita coisa. Ser famoso não é fácil, gente. E ser famoso há tanto tempo quanto a Selena, com a plataforma que a Selena tem, porque a Selena não é só uma cantora, ou só uma atriz, ou só uma celebridade, ou só uma ex-Disney, ela é uma das maiores CEOs do mundo, ela tem uma das maiores empresas de cosméticos do mundo. Ela fez agora um baile, né, de trabalhos voluntários, que a Rare Fund Impact, né, gerencia, né, da empresa dela. Todos vocês sabem que tudo que a Rare ganha, a maioria das coisas são revertidas em projetos sociais. Então é, tipo, muita coisa, ela já tá com o dedo em tantos bolos, sabe, que às vezes também queria cobrar que uma pessoa que já passou por tudo que ela já passou, que enfrenta as doenças que ela já enfrentou, que enfrenta as coisas que ela já enfrentou, seja também a pessoa mais coerente do mundo, tá, ela não é nenhuma menina, ela tem 31 anos, mas ao mesmo tempo a gente ainda é muito jovem, sabe? Então eu fico pensando assim que eu no lugar dela falaria, amiga, dá um break, para de tentar se defender o tempo todo, realmente o que a galera fala também, que será que não é de caso pensado, não dá para dizer que ela é inocente, eu não acho que a Selena é inocente. Não, acho que a gente já falou aqui, inclusive algumas vezes aqui, que a Selena Gomez não é santa, gente. Mas assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a galera queria pintar ela também, tipo assim, de um bececado, de vilã. Não tem vilão nessa história, gente. A gente sempre fala isso, não tem vilão nessa história, são seres humanos que foram machucados que estão tentando se defender de algum jeito na internet do ataque das outras pessoas. Eu só queria falar que, tipo assim, tem três pessoas nessa história e sempre as mais vilanizadas são as mulheres, né? Que não eram amigas entre si, que não deviam tanta coisa uma com a outra, não sei, uma sororidade aí por causa da sororidade geral entre as mulheres, mas que tinha duas pessoas ali sendo levadas pela mesma pessoa que não recebe nem metade das coisas. Pô, nem metade, você foi muito generosa. Então é isso, gente. Se inscreve no canal o like nesse vídeo, comenta o que vocês acham. Selena Gomez dá uma bececada sem. Comenta aí. Ela é uma idiota que está fazendo isso? A gente quer saber. A gente tem críticas a Selena Gomez, mas a gente tem críticas a todo mundo estrizal. Então, um beijo. Tchau.